Obrigado. 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 Ele tem que eu uso antes mesmo. Obrigado. 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 E aí, você pode colocar no Lanshire, o Lanshire, que é que é uma palavra. Agora, o Lanshire, você pode colocar no Lanshire IP. Quando ele coloca no Lanshire IP. e aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Então, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Há mais um... ... e agora ele está quase a minha espécie de novo. E aí ele vai ficar bem. E aí ele vai ficar bem. E aí ele vai ficar bem. A gente vai ficar bem. Vai ficar bem. O que é que ele vai ficar? É que ele vai ficar bem. O que ele vai ficar? Se inscreva no canal! Obrigado. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. o 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